emissoras do rádio. RCM Negócios. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br barra promoções. Churrasco. Churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência. Filinto Miller 1684. O lado da tapagaria Dubai. RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia 517. Constroluz Mix. Solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrasco na Cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rude Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. ETC Agora! ETC Agora! Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quarta-feira, dia 12 de dezembro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Mulher que enterrou filha viva enfrenta júri popular nesta quarta-feira no Fórum de Três Lagoas. E a polícia prende mais dois suspeitos da morte de trabalhador no bairro Ipacaraí. A Prefeitura vai desapropriar áreas no entorno da Segunda Lagoa. E Três Lagoas registra aumento de 1.150 casos de Covid nesse início do ano. O Ministério da Saúde reduz de 10 para 7 dias o período recomendado para o isolamento em casos de Covid. E o combustível tem novo reajuste. Fica mais caro a partir desta quarta-feira. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Isael Espíndola. Bom dia, Isael. Oi, Ana. Muito bom dia. Bom dia a todos. Daqui a pouco eu trago os detalhes da mudança para a renovação e até mesmo para tirar a primeira CNH. É daqui a pouco. Combinado, Isael. Vamos agora com o destaque da Tati Simon. Tati, seu destaque para hoje. Bom dia. Oi, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Daqui a pouco informações a respeito da vacina da influência aqui em nossa cidade. Mesmo depois de uma mega vacinação no fim de semana, ainda assim, mais de 30 mil pessoas precisam tomar a vacina contra a gripe. São pessoas que não tomaram desde o ano passado, viu? Eu vou detalhar essa informação já já aqui no RCN Notícias. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque agora é a Daiane Oliveira. Daí, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, Ana. Bom dia a você e a toda audiência do RCN Notícias. Hoje eu falo sobre o IPTU. 68 mil carnês foram emitidos neste ano de 2022 e o preço foi congelado. Se mantém o mesmo do ano passado. Já já eu volto com todos os detalhes. Combinado, Tati. Quem chega com o seu destaque também agora é a Kelly Martins. Kelly, bom dia. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Hoje nós vamos voltar a falar sobre a execução do trabalhador Francisco Gittenberg lá no bairro Ipacaraí, no dia 21 de dezembro. Mais duas pessoas foram presas por envolvimento no crime. E o executor deste assassinato, ele continua foragido. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre este caso. Combinado, Kelly. Já mais informações do setor policial também com o Alfredo Neto. Daqui a pouquinho detalhes também, viu, gente, sobre o julgamento da mulher que matou a filha, né? Vocês se recordam desse caso que aconteceu em Brasilândia? A mulher estrangulou a filha, enterrou a filha viva? Essa mulher enfrenta o júri popular hoje aqui em Três Lagoas. Já já a gente vai trazer todos os detalhes. Agora são 6 horas e 34 minutos, 6 e 34. Vamos agora conferir a previsão do tempo? Vamos saber como fica o tempo para esta quarta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Quarta-feira será um dia com sol e aumento de nuvens pela manhã. À tarde, são esperadas pancadas de chuva em Três Lagoas. De acordo com um boletim meteorológico emitido pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, as regiões Centro-Norte, Pantaneira e Leste do Estado têm probabilidade de chuvas de intensidade moderada e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 22 e máxima de 29 graus. Para Naíba, a mínima é de 20 graus e máxima de 29. Aparecida do Tabuado, mínima de 21 e máxima de 28 graus. Inocência apresenta mínima de 19 graus e máxima de 30. E água clara, mínima de 21 e máxima de 31 graus. 6h35 e Beto Silva, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quarta-feira? Bom dia para você, Beto Silva. Oi, Ana Cristina, bom dia para você. Bom dia para você que está aí nos assistindo e também nos ouvindo. A temperatura nesta manhã de quarta-feira amanheceu aquele tempo meio que nublado, Ana Cristina. É, hoje está, hein? Está carrancudo, Beto. Ontem, no início da tarde, comecinho da noite, nós tivemos uma chuva até bem forte aqui em Trezadoras, né? É, choveu bem ontem, hein? Então, e até em alguns bairros. Até engraçado que eu conversava ontem com um amigo e ele falava, olha, está chovendo aí para o seu lado? Está. Está, ontem chove. Às vezes chove num lugar, não chove no outro. Ontem choveu bem. E como que está o tempo nesse momento, Beto? Temperatura marcando 22 graus, a umidade relativa do ar está em 63%. Lembrando que a temperatura tende a aumentar no decorrer do dia. A gente está vendo o verão brasileiro. Agora, chuvas podem acontecer a qualquer momento. Exatamente. Tempo nublado hoje, viu, gente? Tempo carrancudo, previsão de mais chuva para esta quarta-feira aqui em Três Lagoas, né? O tempo amanheceu bem nublado e já já a gente traz mais detalhes sobre a previsão do tempo, viu? Tudo isso para deixar você muito bem informado. Quando você for sair de casa, já leve um guarda-chuva porque tem previsão de chuva para hoje. Agora são seis horas e trinta e seis minutos, seis e trinta e seis. Gente, vamos começando também o RCN Notícias de hoje falando de uma notícia nada boa, viu? Que é aumento do combustível, viu, gente? A Petrobras, ela reajustou o preço da gasolina e do diesel, viu? Que passa a valer a partir de hoje, quarta-feira. A Daye Oliveira, ela tem as informações para a gente agora, Daye? Olá, Ana, bom dia a você, a toda audiência do RCN Notícias. Com este reajuste, a gasolina revendida às distribuidoras passará de R$ 3,9 para R$ 3,24 o preço do litro. Um aumento que representa 4,85%. A parcela que será repassada ao consumidor, o preço que será vendido na bomba de abastecimento, passa agora de R$ 2,26 para a média de R$ 2,37, o que representa aí um aumento de R$ 0,11 para o preço do litro da gasolina. E já para o diesel, vai passar aí para as distribuidoras de R$ 3,34 para R$ 3,61 o litro, o que representa uma alta de 8,8%. Para o consumidor, o preço repassado nas bombas de abastecimento vai de R$ 3,01 para R$ 3,25, um aumento, uma alta de R$ 0,25. De acordo com a Petrobras, a estatal responsável por este reajuste, este aumento é importante para evitar um possível desabastecimento no país. Há mais de 77 dias, o preço do combustível estava congelado, não havia reajuste. Mas agora foi anunciado este novo valor no início de 2022. Eu volto com você aí no estúdio. Muito obrigada, Dai. Pois é, né, gente? Tudo mais caro. Então, se a gasolina já estava cara, gente, prepare o bolso, porque a partir de hoje fica mais cara a gasolina, o diesel. Está difícil, né, gente? Tem que substituir o carro pela bicicleta, porque não está dando, não, hein? Está complicado. Cada dia, vez mais, está mais difícil andar de veículos. Agora são 6 horas e 38 minutos, 6 e 38. Já, já, nós vamos ao vivo com o Alfredo Neto, porque daqui a pouquinho o Alfredo vai trazer detalhes para a gente sobre o júri popular daquela mulher que enterrou a filha viva. O júri acontece hoje no Fórum de Três Lagoas. Antes, porém, nós vamos falando, gente, sobre prisões, viu? Não, porque agora a gente fala sobre o assassinato daquele morador, daquele trabalhador que foi morto lá no bairro Ipacaraí. Vocês se recordam desse assassinato que aconteceu em dezembro, aí no final do ano já? Pois é, gente, ontem a Polícia Civil prendeu mais duas pessoas acusadas aí desse assassinato. A Kelly Martins, ela tem informações para a gente, ela conversou com o delegado. Vamos acompanhar a reportagem. Mais duas pessoas foram presas por envolvimento na execução do trabalhador Francisco Guitemberg, morador do bairro Ipacaraí, aqui de Três Lagoas. A execução com mais de 17 tiros ocorreu no dia 21 de dezembro de 2021 e a polícia vem investigando o caso desde então. Quatro pessoas já estavam presas e agora mais duas pessoas. Eu vou conversar sobre esse assunto com o delegado do setor de investigações gerais da Polícia Civil, Ailton Pereira, que está aqui comigo. Delegado, obrigada pela entrevista. Fala para nós então como que ocorreu, como que vocês chegaram a essas duas pessoas por envolvimento no caso. No decorrer das investigações, nós obtivemos informações de que essas duas pessoas foram as responsáveis por apoio logístico para a obtenção da arma, ocultação dessa arma, arma essa que foi utilizada na execução da vítima Francisco. Segundo consta, a mandante entrou em contato com esse rapaz que foi preso hoje para que ele conseguisse a arma e depois, junto com essa mulher também que foi presa hoje, eles auxiliaram para que essa arma fosse utilizada no crime e depois retirada do local do crime e escondida. E até o presente momento essa arma não foi localizada. Então essas duas pessoas não têm nenhum grau de parentesco com a pessoa que teria denunciado o caso? Com a pessoa que seria a mandante, na verdade. Não tem nenhum grau de parentesco. Das sete pessoas envolvidas, cinco têm parentesco com a mandante do crime. Nós temos então aí uma sétima pessoa que já está com o mandado de prisão expedido pela justiça, seria o executor deste crime. Quem é essa pessoa e ela já foi localizada? É o sobrinho da mandante, que foi presa no início. E esse indivíduo já com passagens pela polícia, após o crime, ele fugiu da cidade e até o presente momento não foi localizado. Delegado, explica para nós, para quem está acompanhando a nossa programação, qual é a real motivação que a polícia trabalha até o momento da execução deste trabalhador? A mandante, ela alega que teria sido vítima de estupro. Uma situação meio confusa, que primeiro ela falou que teria sido vítima de roubo, depois ela passou que teria sido vítima de estupro. Esse caso do estupro está sendo apurado pela Delegacia da Mulher, só que ela cai em contradições quanto ao autor, quanto ao número de pessoas que teria participado do estupro, porque uma vez ela fala que foi uma pessoa para outra, ela fala que foram dois autores desse estupro. Então, resumindo, ela alega ter sido vítima hoje, ela está alegando ter sido vítima de estupro, mas ela já falou que foi vítima de roubo. Não sei se ela tinha alguma desavença com a vítima. A vítima era uma pessoa trabalhadora, não tinha envolvimento com o crime, era moradora das mediações. Então, tudo isso ainda está em apuração para saber se realmente essa vítima foi a autora do crime que a mandante alega ter sido vítima. E essas sete pessoas, as seis que já estão presas e esse último integrante do grupo foragido, elas também respondem a outros tipos de crimes? Dos dois que foram presos hoje, um já tem passagem pela polícia, ele é integrante de organização criminosa, está cumprindo pena em regime aberto. Dos demais, o executor já tem passagem pela polícia, já foi preso também, várias passagens. Algumas pessoas não tinham passagem pela polícia, mas eram parentes ali da vítima, no caso da mandante. Então, ela auxiliou, não fez nada para impedir, sabiam que o crime ia ocorrer, ajudaram a transportar essa arma também no momento do crime. Então, por isso, todas estão sendo envolvidas na investigação e, por isso, todas estão presas. Então, a real motivação seria a vingança? É, vingança. Vingança. O inquérito agora está sendo em fase de conclusão, com perícias, análise de bilhetagem e, concluindo o inquérito, que a prisão foi decretada por 30 dias, pode ser prorrogado por mais 30 dias, com a conclusão do inquérito, será encaminhado para a justiça. Vocês já têm a identificação desse suspeito, já sabem quem ele é, então? Todos os sete identificados. O que está foragido está identificado, está com mandado de prisão, decretado pela justiça e dirigências prosseguem no sentido de prendê-lo. Delegado, eu agradeço pela entrevista, agradeço pelas informações e eu volto com vocês, então, aos estúdios. Muito obrigada, Kelly. Está aí, então, mais duas pessoas acusadas de participarem desse assassinato, presas, né? A polícia agiu rápido aí para elucidar esse crime e tem um ainda foragido, mas a polícia já identificou quem é esta pessoa que está foragida e que participou desta execução também. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6h45, falando ainda sobre o setor policial, vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque o Alfredo tem informações para a gente sobre esse júri popular hoje aqui em Três Lagoas, um júri que promete movimentar aí o Poder Judiciário, afinal de contas, né? A mãe que enterrou a filha viva vai enfrentar o júri popular hoje aqui em Três Lagoas. Alfredo, bom dia para você. Olá, bom dia, Ana, bom dia a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Isso mesmo, o tão aguardado dia, chegou o julgamento do júri popular aí de Emileide Magalhães, que em 2020 cometeu aquele crime bárbaro que foi destaque não somente local, se tornou nacional e até mundial, porque foi retratado em vários sites internacionais após ela. Com ciúmes da filha, que teria denunciado o padrasto de um suposto abuso sexual, levou a filha até um lixão na cidade de Brasilândia, após tentar esganar a filha e enterrá-la, vendo que não teria conseguido matá-la, voltou com o filho de 13 anos e terminou de matar a criança asfixiada, enterrada de cabeça para baixo em uma cova rasa. Emileide procurou a polícia militar na época e depois de muitas horas, depois de beber uma cerveja, depois de passar o dia normal, aí tranquilo, como se nada tivesse acontecido, acabou denunciando que teria matado a própria filha. A pobre Gabriele, que na época tinha 8 anos, acabou sendo encontrada já sem vida e foi constatado que a morte teria sido por asfixia mecânica ou ela teria morrido de forma sem ar, sem conseguir puxar ar, com o tórax pressionado por conta da terra que Emileide jogou sobre ela. Infelizmente, a gente vê que é uma tragédia gigantesca. A criança que acabou, além de sofrendo o estupro, acabou sendo espancada dentro de casa para que não comentasse isso com ninguém. E ainda, ao ver que o caso seria tornado público, Emileide acabou investindo contra a própria filha, espancando a criança e matando a criança de uma forma cruel e de uma forma covarde, enterrando a própria criança viva. No laudo do IML também foi constatado que a criança teria sofrido abusos sexuais horas antes de ser enterrada. Para a polícia, na época, o padrasto disse que não teria abusado da criança. Ele disse que isso aí seria uma invenção e teria ficado só com a menina em 12 de novembro de 19, na época do Dia das Crianças, mas que não teria cometido nenhum ato ilícito com a mesma. Fato esse que foi confirmado pelo irmão da vítima, filho da Emileide, que ajudou a enterrar a criança, disse que o padrasto teria abusado ao menos duas vezes da própria irmã. Hoje, esse julgamento será transmitido pela internet, pelo YouTube. O júri popular, ele é aberto para a população, só não vai ter presença de público por conta da pandemia, mas ele poderá ser assistido por qualquer pessoa que poderá acompanhar o depoimento da Emileide, tentar entender o que de fato aconteceu, como aconteceu, o que levou para uma mãe cometer um crime tão bárbaro, tão covarde como esse. E vamos ver se ela fala, né, Ana? Porque na delegacia, ela mostrou frieza, antipatia, arrogância e prepotência, sorrindo por várias vezes, brincando, falando que matou mesmo e daí já está morta, acabou. E não disse muita coisa, apenas que a menina estava inventando muitas mentiras e que ela já estava perdendo a paciência. Agora, a gente espera que no júri popular, ela possivelmente aí venha a contar, a colaborar com a justiça com aquilo que aconteceu lá em Brasília. E a gente possa entender um pouquinho sobre esse caso macabro, o que possa ter acontecido para que ela matasse de forma tão cruel e tão bárbara a própria filiana. Pois é, exatamente, Alfredo. Eu confesso que eu não tenho nem palavras para descrever esse tipo de crime, né? De tão absurdo que é. Ela está presa onde, Alfredo? Ela não está aqui em Três Lagoas, né? Não, Ana. Ela está num presídio feminino de segurança média na região de Corumbá. Primeiro, aqui ela começou, ela já estava sendo tratada como uma rival pelas outras presas, porque nem mesmo as presas que estão ali por conta do tráfico de drogas, homicídio e outros crimes como roubo, admitem crimes como esse, porque muitas delas têm filhos, muitas delas são filhas de alguém. Então, elas têm um vínculo afetivo. Elas não são tão ruins assim. E muitas presas não admitiram esse crime e na hora que ela chegou, ao invés dela já partir para a ala de isolamento, ela começou a passar pela frente das celas até ser levada para onde o pessoal chama ali de triagem, fazendo ar de ironia enquanto as outras presas a xingavam. Então, por precaução, o sistema prisional teve que transportá-la para outro presídio, aonde ela estava aguardando, melhor dizendo, por esse júri popular em uma cela isolada, longe das outras presas, para evitar de ser assassinada, porque nem o sistema prisional o pessoal quer ela. Ana, agora... Exatamente, Alfredo. E é claro que o Poder Judiciário, enfim, as forças de segurança sempre analisam essa situação. E, por outro lado, também, esse júri não ser acompanhado pela população também acaba garantindo um pouco mais de tranquilidade para as pessoas que estão ali no fórum, né? Porque, certamente, se fosse aberto, muitas pessoas iriam prestigiar e teria que ser feito um esquema de segurança muito forte, né? Em torno ali do presídio do fórum aqui de Três Lagoas, por conta desse tipo de crime, por conta desse júri que realmente chocou e chamou a atenção aí do Brasil todo, né? Teve uma repercussão nacional, esse caso, até pela crueldade, pela barbaridade. Como que uma mãe tem coragem de enterrar a própria filha viva, estrangular a filha, uma criança que ainda era estuprada, e tudo isso por ciúmes. É muito nojento, é muito bárbaro tudo isso e a gente, certamente, acredita que a pena deve ser uma das maiores, não, Alfredo Neto? Sim, Ana. Deve ser uma das maiores e a gente analisa como que está a situação para a Emileide. Ela não demonstrou frieza. No boletim de ocorrência foi constatado que ela disse que, depois da morte, ela foi para um bar, bebeu cerveja, almoçou só no período da tarde que ela foi procurar a Polícia Militar. Já no outro dia, que foi até o local e descobriu o corpo lá enterrado, aonde era a localização. Então, teve um período de tempo. Assim que a criança, esse corpo da criança foi retirado, conversei com o pessoal que fez a retirada e análise do cadáver, eles se emocionaram ao lembrar que dentro das narinas havia terra, que a criança teria cheirado de terra. Então, ela foi enterrada viva, ela morreu pela falta de oxigênio ali por conta do buraco. O filho da Emileide, irmão da vítima, que participou desta morte, ajudando a mãe a enterrar a menina viva, contando que a menina gritava, pedia pelo amor de Deus para não ser morta, o que mostra a crueldade dessa mulher. Então, esse júri, possivelmente, não vai ter assim como anemizar, declarar qualquer insanidade mental ou outra coisa. Já que o advogado da própria Emileide, o ano passado, ainda tentou um recurso para tentar diminuir a pena, dizendo que a Emileide não tinha matado, só tinha enterrado. A criança aqui morreu. Veio com uma conversa meio estranha, mas que não colou, e ela não conseguiu responder em liberdade ou diminuir a pena a qual ela já estava cumprindo no sistema prisional. Agora, possivelmente, ela poderá pegar uma pena muito pesada, muito árdua, por conta da crueldade, por conta da questão do raciocínio. Ela estava consciente do que estava fazendo, ela tinha ciência do que estava fazendo, não teve piedade da criança, mesmo sendo filha dela, não teve nenhum tipo de compaixão ou de laço afetivo, demonstrando que a única coisa que ela tinha naquele momento era o desprezo, era a vontade de liquidar uma criança pela qual ela deveria cuidar, ela deveria sentir a compaixão de padecer por ela, mas, pelo contrário, ela se sentiu como uma rival, quis tirar do caminho para deixar o companheiro livre de qualquer imputação e tirar também ali de competição, já que ela preferiu deixar o marido livre, deixar a criança longe dos holofotes e terminar dessa forma trágica para evitar que o mesmo respondesse pela acusação que a pobre criança fazia de estar sofrendo esse abuso, Ana. Alfredo, e o marido dela? Está preso ainda também? Também, Ana. Ele também está preso por questão tanto de segurança como por questão de probabilidade, já que depoimentos de testemunhas relataram que era verídico a queixa da criança de ser molestada sexualmente por ele e também ao fato dela ter sido molestada horas antes de ser morta, já que a perícia conseguiu identificar aí sinais de abuso na criança. E para evitar que o mesmo pudesse fugir, fugir da cidade ou ser morto por conta de um crime tão banal como esse, alguém pode acabar matando a vítima até por questão de segurança, a justiça deixa o investigado cumprir a pena até que o julgamento aconteça, caso ele seja inocentado, acaba sendo livrado, caso confirmado a condenação, ele continua no sistema prisional, evitando a justiça colocá-lo em um risco desnecessário, Ana. Tá certo, Alfredo, muito obrigada pela tua participação, já já o Alfredo volta trazendo mais informações do setor policial, agora o Alfredo destacando aí esse júri popular, essa mulher então enfrenta o Tribunal de Justiça, o júri hoje aqui em Três Lagos, esse crime bárbaro que chocou todo o Brasil, o júri provavelmente vai durar o dia todo, se não a madrugada, pela, enfim, pela crueldade que foi, certamente vai ser um júri longo e a gente vai continuar acompanhando e trazendo mais detalhes. Agora são seis horas e cinquenta e seis minutos, seis e cinquenta e seis, vamos ao vivo agora com o Isael Espíndola, vamos ao vivo com o Isael, porque antes da gente falar aí sobre os casos de Covid, viu gente, o Isael atualiza a gente agora sobre a previsão do tempo, Isael Espíndola, você que está aí nas ruas da cidade, como que está o tempo aí fora? aqui, a gente não tem muita noção, a gente viu que estava nublado logo cedinho, continua nublado ou o sol já saiu? Bom dia pra você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, o Beto Silva, bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias desta quarta-feira. neste momento, aqui na Avenida Rosário Congro, uma garoa bem fina vem caindo aqui nessa parte da cidade, mas eu não posso confirmar pra vocês que é em toda Três Lagoas. Isso porque no meu horizonte o sol vem brilhando, vem abrindo o céu aí porque hoje será um dia de mais calor aqui em Três Lagoas. Mesmo com esse tempo nublado, a temperatura será abafada, Ana. E pro período da tarde, temos previsão de chuva aí causando ainda mais aquele calor, ou seja, é um dia típico de verão. Bom, a gente sempre ressalta as pessoas dos cuidados com a pele, hidratação, a saúde, por conta deste período que nós estamos vivendo de clima quente, chuva, e isso pode causar alguns prejuízos. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu estou preparando uma matéria, Ana, justamente pra amanhã, pra falar deste verão e das doenças virais, sabemos que nós estamos vivendo aí o avanço da Covid, né? Daqui a pouco eu trago mais informações, inclusive, do boletim epidemiológico. Mas e a gripe? Porque você fica no escritório, no ar-condicionado, sai, tá aquele tempo abafado, e esse choque térmico bem propício para que as pessoas aí acabam ficando resfriadas e também gripada. E olha só, Ana, hoje, de acordo com o Sentec, que é o centro de monitoramento do tempo e do clima, hoje é o último dia, inclusive, do tempo estável, porque uma massa de ar quente que avança Mato Grosso do Sul irá elevar ainda mais as temperaturas aqui para o estado, inclusive, com a previsão de 42 graus para Três Lagoas. Então, a partir de amanhã, mais provavelmente na sexta-feira, uma massa de ar quente, seca, irá elevar a temperatura para todo Mato Grosso do Sul e é claro que Três Lagoas já é, já tem essa fama de ser um lugar bastante quente, as temperaturas ficarão bastante elevadas. Ana? Muito obrigada, Isael. Já já o Isael volta, gente, daqui a pouquinho nós vamos atualizar os dados sobre a Covid-19, muitos casos, Três Lagoas registrando mais de mil por cento de aumento de casos de Covid, gripe também, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Sete em ponto, nós vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações, é rapidinho. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia, RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian, Autoposto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Nasce o novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 Anos de Cuidado com a Vida. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com. Além de passar sua roupa, a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia. Lavagens especiais, costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp. 679-9264-8343 ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque, 1310. Passadeiras.com. Passadoria Delivery. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma-tugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha ano todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Piso Belacer 58 por 58 extra 28,90. Kit em sepa bacia com caixa pronto para instalar 899,90. Veneziana Branca com grade 1.99,90. Martelete Borsche 899,90. Fecha ano todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. O grupo MADE, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Pessoal, hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicred com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas. Melhor, hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas. O Sr. Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o Sr. Rodolfo, mas não é tudo. Também tem a antecipação dos valores das vendas, que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicred e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas, você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas, vem conhecer nossas condições e vem ser Cicred. Tudo o que acontece no Esporte Amador Regional, Estadual e Nacional, você fica sabendo no RCN Esportes. De segunda a sexta, a partir do meio dia e meia. Apresentação Israel Espíndola. Bora falar de esporte regional, nacional e internacional? RCN Esportes, de segunda a sexta-feira na sua TVC, canal HD 13.1. Não vai pisar na bola. RCN Notícias Agora são sete horas e seis minutos, sete e seis de volta com o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos que estão na audiência, na sintonia. Vamos agora ao vivo com Israel Espíndola. É hora da gente atualizar os dados da Covid-19, porque infelizmente os casos de Covid voltaram a serem registrados e voltaram com força total. Nesse ano de 2022, Israel Espíndola, bom dia pra você. Bom dia novamente, Ana, bom dia a todos. Pois é, infelizmente o cenário se repete ao de 2021 e o verão vem marcado com essas doenças virais que estão em elevação. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 89 novos casos foram confirmados nesta terça-feira. 89 novos casos, repito, foram confirmados. Hospitalizados, Ana, o boletim de ar também aponta que, lembrando que esse boletim é tanto da Covid-19 quanto da H3N2. Para a Covid, 89 casos e H3N2, a influenza A, dois novos casos foram confirmados. agora sim, vamos falar dos hospitalizados. Na enfermaria pública, quatro pessoas estão internadas com o caso suspeito, ou seja, estão aguardando ainda o resultado do exame para apontar se é influenza A, H3N2 ou Covid-19. Na enfermaria pública, um caso confirmado também de H3N2. H3N2. Bom, na UTI pública, dois casos de H3N2. Desculpa, o último caso que eu falei da enfermaria pública ali é de Covid, tá? Na UTI pública, dois casos de H3N2 confirmados. Na enfermaria privada, um caso de Covid-19 confirmado. UTI privada, um caso suspeito. Na UPA, sete pessoas também estão internadas aguardando o resultado dos exames para apontar se é Covid ou se é influenza A e qual o tipo, né? Se H3N2. E, infelizmente, Ana, ontem, no boletim de ontem, um caso de pediatria também foi registrado. Ou seja, temos uma criança internada aguardando o resultado deste exame que irá apontar se é Covid-19 ou influenza A e qual o tipo dela. Graças a Deus, Ana, nenhuma morte foi registrado ainda no mês de dois mil, no ano de dois mil e vinte e dois. A gente torce para que não registre também nenhuma morte. A gente pede encaricidamente às pessoas que se cuidem, evitem aglomeração, higienização e, principalmente, o uso de máscara. e, é claro, a vacina está aí disponível para todos, só ir no posto de saúde e se vacinar. Ana, volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Pois é, gente, são sete horas e nove minutos e, realmente, os casos de Covid estão aumentando. A contaminação pelo novo coronavírus tem aumentado aqui em Três Lagoas e, mais uma vez, gente, a Secretaria Municipal de Saúde alerta aí à população para manter os cuidados de biossegurança, evitar aglomerações, para tomar a vacina contra a Covid, viu, gente? Usar máscara e sempre que sair de casa, além de completar o esquema vacinal. Para vocês terem uma ideia, só na primeira semana de janeiro, o número de casos confirmados para a Covid aqui em Três Lagoas teve um aumento de 1.150%. 1.150% de aumento de casos de Covid somente aí na primeira semana, nos primeiros dias de janeiro, subindo, né, de uma média de 20 casos semanais registrados para 250 confirmações, uma média de 50 casos aí por dia. Antes, esses casos não estavam ultrapassando de 3 casos por dia aqui em Três Lagoas. E, de acordo com o médico da família e da comunidade, o Vinícius Jesus Rodrigues Neve, o quantitativo de pessoas contaminadas por Covid em Três Lagoas pode ser ainda maior, viu? Isso porque muitas pessoas não procuram atendimento para realizar o teste. Apesar de os números serem preocupantes, a alta cobertura vacinal que Três Lagoas atingiu vem contribuindo para que as pessoas contaminadas não evoluam como casos graves. De acordo com o médico, na primeira semana de 2022, foram registrados dois casos aí de síndrome respiratória aguda grave para Covid-19, sendo ambos em pessoas que não completaram o esquema vacinal. O médico ressalta que é importante completar o esquema vacinal tomando as doses de reforço previstas pelo Ministério da Saúde. Isso para garantir a imunização contra o vírus e as suas variantes. É importante destacar ainda que a vacinação não impede que a pessoa contraia o vírus, mas evita que a pessoa contraia que na verdade a pessoa contaminada ela evolua para casos graves. Então muitas pessoas podem estar questionando, perguntando ah, eu tomei a vacina, muitas pessoas tomaram a vacina e estão contraindo a Covid. Estão sim, está tendo casos aí de pessoas contaminadas novamente. Só que isso evita para que os casos evoluam para uma situação mais grave. Geralmente as pessoas que já tomaram a vacina, principalmente as duas doses, a terceira dose, que estão contraindo a Covid, têm sintomas mais leves. Por isso que é importante a vacinação. 7 e 12, e por falar ainda gente em Covid, olha só, o Ministério da Saúde decidiu reduzir de 10 para 7 dias o período recomendado do isolamento para pacientes com a Covid-19. O anúncio foi feito pelo Ministro da Saúde e segundo a atualização do Guia da Vigilância Sanitária, da Vigilância Epidemiológica para a Covid-19. A pasta é caso não haja sintomas aí no sétimo dia, a pessoa, ela pode sair do isolamento. O isolamento é de no mínimo sete dias. Entretanto, né, se ao quinto dia completo o paciente estiver sem sintomas, sem sintomas respiratórios, e sem febre, e sem uso de medicamento antitérmico e a pelo menos vinte e quatro horas, ele deve, se ele optar, ele pode testar nesse quinto dia. Nosso isolamento é de sete dias, mas ele pode testar no quinto dia desde que ele esteja sem sintomas, sem febre, sem uso de medicamento antitérmico e por pelo menos vinte e quatro horas. Se o resto, o teste RT-PCR, que é o teste padrão ouro, mais indicado, ou o mesmo teste de antígeno. Se o resultado for negativo, esse paciente, ele pode sair do isolamento, mas manter aquelas recomendações que nós falamos anteriormente, aquelas recomendações adicionais até o décimo dia, né, evitar aglomerações, né, evitar contatos com pessoas com comorbidades, evitar todas aquelas recomendações adicionais, os usos das medidas não farmacológicas até o décimo dia para que ele possa efetivamente ficar tranquilo. Agora são sete horas e quatorze minutos, sete e quatorze, tá aí então, né, o Ministério da Saúde mudou a regra do isolamento de dez para sete dias, né, é importante as pessoas sempre procurarem um médico, né, para tomar a atitude correta, quando se isolarem, enfim, quando fazer o exame, é importante sempre estar procurando um médico. Sete horas e quatorze, ainda sobre esse assunto, gente, em algumas semanas deve começar aí o ano letivo no país, né, mas diante do aumento de casos de covid causado aí principalmente pela disseminação da Omicron, a mais nova variante da covid que está circulando em todo o Brasil, eles estão indecisos ainda quanto essa situação, tem gerado muita polêmica essa questão do retorno das aulas, e embora o Ministério da Saúde tenha autorizado a aplicação da vacina em crianças de 5 a 11 anos, ela deve começar somente nos próximos dias. O ambiente escolar ainda gera dúvida e insegurança. Aí eu pergunto para você que está na sintonia do RCN Notícias, você vai mandar o teu filho para a escola caso as aulas já comecem agora realmente em fevereiro, se as aulas forem presenciais como terminou no próximo ano? Você pretende mandar o seu filho para a escola? Acha que as aulas devem continuar remotas diante dessas novas variantes, diante da quantidade de casos de covid, diante desses casos de gripe e influenza também? Você mandaria teu filho para a escola? Está seguro para isso ou não? Eu quero a tua participação, você pode interagir com a gente através das nossas redes sociais, do Facebook do JP News, do Facebook da Cultura e da TVC, você pode mandar seu recadinho também pelo nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC, hoje eu quero saber, você se sente seguro em mandar o teu filho novamente para a escola diante desses casos de covid, diante desses aumentos, diante dessas variantes ou não? Você está inseguro em mandar teu filho para a escola? Você acha que as aulas agora em fevereiro devem continuar híbridas, né? como estava ou remota, os alunos estudando em casa ou você acha que os alunos têm que voltar para a escola mesmo diante dessa situação? Participe com a gente, manda seu recadinho e a gente vai lendo os comentários durante o programa. Ainda sobre essa questão de saúde, agora são 7 horas e 16 minutos, 7h16, o Ministério da Saúde, a gente já falou que decidiu reduzir, né, o período aí para isolamento nos casos de covid, mas tem muita gente com gripe também, e a gente vai falando justamente sobre isso, porque a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas informou que 8 moradores contaminados pela variante da gripe influenza H3N2 estão hospitalizados e não tomaram a vacina contra a gripe, viu, gente, no ano passado. Outro alerta envolve os mais de 30 mil treslagoenses que até agora não receberam essa vacina na cidade. A gente acompanha mais detalhes agora na reportagem da Tati Simon. O surto de influenza H3N2 em todo o país já atingiu ao menos 8 moradores de Três Lagoas. Todos os infectados com a variante da influenza A estão hospitalizados e nenhum deles foi vacinado contra a gripe no ano passado. A informação foi confirmada pela enfermeira do Departamento de Vigilância Sem Saúde, Maiara Guedes. Por enquanto, ainda não temos um relatório completo ainda da nossa vigilância epidemiológica, mas se sabe que ocorre a transmissão comunitária já no município. Esses oito casos são casos de pessoas que estão internadas no hospital, então somente a gente consegue quantificar aquelas pessoas que chegam até o hospital interno. São oito moradores que não vacinaram por inúmeros motivos contra a influenza. Oito é o número oficial de casos confirmados divulgado pela Secretaria de Saúde, mas o município acredita que existem muitos mais casos subnotificados na cidade de pacientes que fazem o teste em laboratório particulares e que não necessitam de internação, já que a rede pública de saúde só testa o paciente que precisa ser internado. Não, nossos postinhos não fazem, nós somos um espelho do estado, ainda não temos esse exame disponível que o estado teria que ofertar para nós, por enquanto o exame só é realizado dentro do hospital por protocolo. Mesmo com uma mega vacinação realizada aqui na central de imunização no sábado, mais de 30 mil moradores de Três Lagoas ainda precisam receber a vacina da influenza. durante as 10 horas de mutirão por aqui apenas 970 pessoas vieram para receber a vacina contra a gripe. Nessa estatística o seu Carlos não se inclui. Tomou a vacina da gripe ano passado e está em dia com as duas doses da vacina contra a Covid-19. Olha, primeiramente cuidar da minha saúde, né? A minha saúde ela está em primeiro lugar. Então, para me proteger contra os vírus, né? O vírus da gripe, a Sars-CoV-2. Com certeza, toda a família está vacinada hoje, né? Contra a Covid-19. O senhor foi acometido pela influenza em algum momento da vida desde que a vacina chegou? Graças a Deus, não. Nem eu, nem a minha família, né? Todos nós tomamos as medidas necessárias, né? De segurança, o uso da máscara, álcool em gel. Então, nós conseguimos, até o momento, ninguém foi contaminado na minha família. Nem influenza, nem Covid. Nem influenza, nem Covid. Graças a Deus. A transmissão da influenza ocorre da mesma forma que a da Covid, por gotículas expelidas pelo nariz e pela boca. Daí a importância de usar máscaras e álcool em gel, mantendo a higienização constante das mãos. É, gente, tá aí então, casos de gripe também, aqui em Três Lagoas, né? Oito casos confirmados de H3N2. A vacina está disponível nos postos de saúde, é importante as pessoas tomarem a vacina, foi o que eu falei agora em há pouco, né? Tanto a vacina da gripe, quanto a vacina da Covid. Caso você contraia tanto a gripe quanto a Covid, os sintomas serão mais leves, mais brandos, né? Não vai se agravar tanto em relação a quem não tomou a vacina. Então, é importante as pessoas se imunizarem, continuarem tomando todos os cuidados necessários. Agora são 7 horas e 20 minutos, 7h20. E falando sobre essa questão dos alunos, né? Nas escolas, do retorno das aulas agora no próximo ano, eu perguntei agora em há pouco, né? Se você sente segurança em mandar o teu filho para a escola, se vai mandar, você acha que as aulas devem continuar remotas, híbridas, enfim, diante aí dessas novas variantes, desses casos de Covid, de gripe? A Margarete Lopes já mandou um recadinho para a gente, ela diz, bom dia, né? O meu neto vai para a escola, sim. A escola que ele estuda tem toda a preparação como teve no ano passado. Muito obrigada, viu, Margarete Lopes, pela sintonia, né? O outro recadinho que a gente recebeu é do Elson, lá do Alto da Boa Vista. O Elson dizendo que vai mandar os filhos para a escola também, porque os filhos dele já foram vacinados, né? Agora, com as pessoas vacinadas, ele sente mais segurança. Mas ele está ressaltando que é importante as pessoas tomarem aí a vacina, né? Para que todos possam se sentir mais seguros. Muito obrigada, viu, Elson, pela tua participação. Daqui a pouquinho eu vou ler mais recadinhos que estão chegando para a gente aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC. Deixa eu ver outro recadinho que estou recebendo aqui. É do Cleiton Oliveira, né? O Cleiton, olha, ele diz, não existem motivos, né, para fecharem as escolas e as creches, pois as formas graves das duas doenças trazem efeitos brandos sobre as crianças, exceto as com comorbidades. Eu vou mandar o meu filho para a escola. É a opinião do Cleiton. Muito obrigada, viu, Cleiton, pela audiência, pela sintonia, mandou recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você fique à vontade para interagir com a gente, para dizer se você pretende mandar o teu filho para a escola, se vai mandar, se sente seguro diante desses novos casos de Covid, dessas variantes, desses casos de gripe. Eu quero saber a tua opinião sobre o início do ano letivo. participe com a gente. O nosso WhatsApp é o 99984-0163, 99984-0163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. E você pode deixar o seu recadinho também pelo Facebook do JP News e o Facebook da Cultura e da TVC. 7h23, o Alfredo já está por aí, Beto? Então, vamos lá com mais informações do setor policial. Vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Olá, Ana. Sete pessoas foram presas ontem por receptação e estelionato. Sete pessoas estavam em uma casa onde o SIG, Setor de Investigações Gerais, estourou aí um esquema fraudulento de receptação e também de estelionato, que só em uma nota fiscal deram um golpe de R$ 39 mil ao empresário paulista. Esta quadrilha que foi presa ontem ainda tem um outro que está cumprindo pena. Então, são oito envolvidos que estavam negociando sal e suplementos animal e teriam comprado R$ 39 mil de um empresário paulista, esse produto, utilizando o nome de um empresário já falecido. A polícia recebeu essa informação após as vítimas descobrirem que teriam sido vítimas desse golpe e tomado um baita prejuízo. Após eles descobrirem para onde a mercadoria tinha sido transportada, fizeram aí o contato com o delegado doutor Ailton SIG, que rapidamente já começou a investigar e chegou até o endereço da rua José Lopes Barbosa, no Jardim das Acasas. Ao chegar no local, o delegado encontrou os envolvidos e parte do material na residência. Foram presos Alessandro Antônio dos Santos, de 36 anos, em flagrante, Alex Eduardo Araújo Pereira, de 40 anos, também em flagrante, Edmur Prado, também preso em flagrante, Fábio de Melo Dias, também preso em flagrante, esse de 39 anos, o Laerte Augustin Júnior, de 38 anos, também preso em flagrante, o Wellington Fagundes, Truber, de 20 anos, também preso em flagrante, e o Alain Rodrigues Zaccarini, que é a vítima que fez a denúncia. Ana, esta quadrilha, eles teriam comprado uma grande quantidade de suplemento animal de um fornecedor lá do interior paulista, esse senhor Alain, que teria conversado com um homem de pré-nome, identificado apenas como Laerte Brut, um nome de uma vítima que já é falecida, e um estelionatário que cumpre pena no presídio de segurança média, identificado como Fernando Oliveira da Silva, acabou, sabendo dessa identificação desse empresário, estava morto, acabou se apoderando, ligou para esta empresa de suplemento animal, começou a fazer ali a negociação, como este empresário falecido tinha uma boa referência, tinha uma boa carteira de crédito por conta das grandes compras, a quadrilha aproveitou para fazer a negociação. O material foi trazido para Três Lagos após a compra em um caminhão de mudança. Assim que descarregado, a mercadoria foi renegociada e vendida. Uma parte da quadrilha pegou o material para revender, outra parte pegou como parte do pagamento da correria que eles fizeram, de levantar a documentação falsa, de fazer o contato, pagar o frete, entre outras coisas, e parte estava armazenada em uma casa ali no Jardim das Acácias, onde eles estavam renegociando para fazer a venda. Assim que a caça caiu, todo mundo foi levado para a sede da SIG, no setor de indicações gerais, inclusive o que cumpre pena no Presente de Segurança Média de Três Lagos. A vítima, lá do interior paulista, foi informada da recuperação do material e veio até Três Lagos para acompanhar o depoimento das partes e também para recuperar parte desse material que foi subtraído de forma lisa desses malarapos, num golpe aplicado contra esse comerciante. Agora ele espera reaver parte desse material rapidamente para tentar diminuir o prejuízo tomado que vira aí seus R$ 39.980,00, quase R$ 40.000,00 de prejuízo dado somente em uma das notas fiscais que a polícia conseguiu levantar que eram os produtos que estavam ali, fora os demais que a polícia ainda tenta recuperar que já foi negociado pela quadrilha e essa vítima já recebeu esse golpe. E, Ana, ontem um homem de 26 anos foi preso em flagrante pela Força Tática ali na rua João Carrato no bairro Santo André atrás do presídio feminino carregando um ar-condicionado. Chamou a atenção, era tarde, era madrugada de quarta-feira quando os policiais cruzaram com Rafael Montalvão da Cruz Tosta. O mesmo estava carregando um ar-condicionado quando foi abordado pela guarnição do Getã que pediu apoio da Força Tática. Aos policiais, o mesmo disse que havia furtado o ar-condicionado modelo Filco Splint de uma residência e que iria levá-lo para a Praça da Bíblia ali na rodoviária aonde iria fazer uma negociação com o traficante e pegar entorpecentes em truco desse produto furtado. Prejuízo dado para um trabalhador para o meliante manter vivo o vício da droga. Esse é o prejuízo que causa os traficantes. Muitos acham que não, que o usuário não é obrigado, então a polícia deveria pegar leve, a justiça também tratar um pouco mais leve em vez de entorpecentes, que mantém a boca de fumo viva ainda. Mas esse é o prejuízo. São furtos, brigas, crimes, entre eles homicídio ou latrocínios. Às vezes, o próprio usuário com uma faquinha de serra acaba destruindo um golpe, como lembramos daquele cantor Cícero que já foi morto aqui em Três Lagoas após tentar recuperar uma bicicleta furtada por um usuário de drogas lá no JK, na Zona Leste de Três Lagoas. Infelizmente, quem vive nesse submundo acaba cometendo os maiores e mais tenebrosos crimes para manter o vício da droga vivona. Está certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação. Agora são sete horas e vinte e nove minutos, sete e vinte e nove. Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola. O Israel chega agora trazendo mais informações para a gente direto do fórum de Três Lagoas, onde enfrenta o júri popular aqui hoje, a mulher que enterrou a filha viva. Israel Espíndola, como que está a situação por aí, apesar do júri, né, não poder ter público por conta da pandemia. Tem movimentação aí em frente ao Fórum de Três Lagoas. Bom dia para você. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Pois é, Ana, movimentação bem tranquila aqui na porta do fórum. Se esperava que pudesse ter algum clamor da população, principalmente de Brasilândia, onde morava a Emileide, mas, no entanto, a movimentação é tranquila aqui na porta do fórum. Apenas os nossos colegas da imprensa que estão chegando, né, para montar seus equipamentos que irão acompanhar esse júri. Como já foi dito aí pelo Alfredo Neto, a crueldade deste crime e até mesmo por você, Ana, não será um júri rápido, ou seja, começa às oito horas da manhã desta quarta-feira e a previsão é de que ele possa só terminar, viu, Ana, na quinta ou na sexta-feira pelos requintes de crueldade em que Emileide Magalhães matou aí os seus dois filhos, a Gabriele Magalhães de Souza e o Natan Magalhães de Souza e depois enterrou. Como já foi dito, após o crime na madrugada do dia vinte de março de dois mil e vinte, a Emileide saiu de casa, foi para o bar, começou a beber cerveja só retornando para casa à tarde como se nada tivesse acontecido. Depois de presa, ela ainda confessou que matou os seus próprios filhos por conta dos ciúmes. Bom, Ana, movimentação tranquila aqui no fórum, está programado, previsto para as oito horas que começa esse júri, vai ser um júri longo, demorado, e nós aqui do RCN 67, o RCN Notícias, TVC Agora, é claro, iremos acompanhar para manter você aí informado. Ana, são essas as informações da manhã dessa quarta-feira. Está certo, Israel, muito obrigada pela tua participação, agora são sete horas e trinta e dois minutos, sete e trinta e dois, você pode continuar interagindo com a gente, hoje estou perguntando a respeito do retorno, né, dos alunos às salas de aula, mês que vem começa o ano letivo, e aí, o que você acha dos alunos retornarem para as salas de aula? Você é favorável, contra, acha que por conta desse aumento dos casos de covid, de gripe, as aulas devem continuar remotas ou híbrida? Eu quero saber a tua opinião, nosso WhatsApp é o 999840163, você pode deixar o seu recadinho também pelas nossas redes sociais, pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e da TVC, a gente já recebeu aqui vários recadinhos, a Regiane Moreira Nunes, ela diz, bom dia, meus netos também vão para a escola, espero que todas as raças tenham os cuidados necessários, e que não venham fechar as escolas de novo, para atrapalhar os estudos das crianças, é o recadinho da Regiane, obrigada, viu Regiane, pela audiência, pela tua participação, recebemos recadinho aqui também, da Adriana Veríssimo, né, Adriana diz, Ana, tem uma filha que estuda no ensino médio e fica o dia inteiro na escola, mesmo tendo tomado aí as doses da vacina, eu não me sinto segura em mandá-las para a escola, muito obrigada, viu Adriana, pela tua participação, a Sônia Mariano também está aqui na sintonia, né, a Margarete Lopes também mandou seu recadinho aqui pelo Facebook do JP News, ela diz, bom dia, com certeza o meu neto vai sim para a escola, a escola que ele estuda tem toda a preparação para receber os alunos, como teve em 2021, ele só não vai tomar a vacina, tem sete aninhos, é o recadinho da Margarete Lopes, a gente recebeu recados também aqui pelo WhatsApp da Cultura e da TVC, eu quero agradecer a audiência do Emerson lá do bairro Paranapungá, ele mandou uma nota de áudio para a gente, né, falando que as medidas de prevenção já deveriam ser adotadas desde novembro, né, desde o final do ano passado para evitar tudo isso que está acontecendo. Emerson, muito obrigada pela audiência e você fique à vontade para dar a sua opinião aqui, eu sempre digo, o espaço é democrático, a gente respeita a opinião de cada um. 7h34, intervalinho e eu já volto com mais informações. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia, RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian, Autoposto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera, cresce. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o suma portugrossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro Estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia, você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, União de Esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência a mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, percolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD. Fone 3524-1422. Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br e barra promoções. Churrasco, churrasco na obra. Apoio Dubai Conveniência, Filinto Miller 1684, lado da Tabacaria Dubai, RKM Máquinas. Aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção, Clodoaldo Garcia 517. Constrolus Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue, Fábio Lanches. Churrasco na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir a sua obra. E vamos perguntar, qual rádio você ouve? Se responder Cultura FM, fatura o Churrasco na Hora. Churrasco na obra. Churrascão na cultura. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora com o Rúdi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVCHD. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Amor Saúde. Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. ETC, agora! RCN Notícias. Agora são 7 horas e 38 minutos, 7h38, de volta com o RCN Notícias. Já, já eu continuo lendo os recadinhos que a gente está recebendo aqui pelo Facebook do JP News, pelo Facebook da Cultura e da TVC, as pessoas opinando, né, sobre essa questão do retorno dos alunos para as escolas. Ano que vem começa, o ano que vem, o mês que vem, começa o ano letivo, né? Você mandaria seu filho para a escola tranquilamente? Está seguro ou não? Eu quero saber a tua participação. Daqui a pouquinho a gente continua lendo os comentários. Porque agora chegou o momento da gente falar de sorteio, gente, de prêmios. Hoje tem o sorteio, o grande sorteio, da Rede de Supermercados Nova Estrela. Para a gente falar um pouquinho mais sobre essa promoção, sobre esse sorteio, nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios o Joaquim Barbosa, que é o diretor-presidente da Rede de Supermercados Nova Estrela. Joaquim, bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, bom dia aos ouvintes. Mais uma vez aqui dando as boas notícias, né? A notícia de mais um grande sorteio da Rede de Supermercados Nova Estrela encerrando hoje a campanha 53 anos da Rede Nova Estrela. E nós vamos iniciar, como da outra vez, o sorteio será por hoje. Então, o primeiro sorteio vai ser em Andradina, o segundo aqui na Lota Rodoviária às 18 horas. O terceiro vai ser na Clodoaldo Garcia e encerrando a campanha na Avenida Olinto Mancini em frente ao Exército com a quarta moto, né? Espero que a pessoa que ganha essa moto seja realmente muito feliz com ela porque é a gasolina no preço que está, né, Ana? Então, todo mundo vai querer essa Honda Biz. E quem faz aniversário bom pede Biz. Então, são quatro Honda Biz agora e já foram sorteados quatro anteriormente. Na verdade, então, são quatro sorteios que vão acontecer hoje, né? Um em cada loja da Rede Nova Estrela e cada uma é uma moto. Exatamente. Os cupons de cada loja vai ser movimentado ali na frente, ali na urna, né? Aquelas criançadas fazendo aquele barulho, jogando o cupom pra cima e o momento ali uma criança vai tirar esse cupom que já está na urna. Inclusive, quem ainda não colocou não deixa pra última hora. Já vai lá no supermercado, faz a impressão dos cupons que ainda estão validando na nossa retaguarda. Ainda dá tempo de comprar hoje? Dá tempo de comprar até as 18 horas. Você pode fazer as suas compras e já preencher o cupom. Agora tem gente que deixa pra preencher o cupom depois, porque o cupom fica armazenado no sistema nosso. Então, não deixa pra última hora. Já vai preencher esses cupons e colocar na urna onde você fez as suas compras pra concorrer. Porque tem que retirar antes de colocar na urna e preencher, quer dizer, não precisa não. Só é automático que você coloca lá, né? É só você dar um comando com o seu CPF e já vai imprimir a quantidade que você tem ainda pra ser impresso e colocar na urna na loja que você fez as compras. E essa facilidade que nós lemos aí antigamente tinha que pegar caneta, ficar preenchendo. Agora não tem mais essa complicação toda. É muito fácil. É só na hora da compra tem que informar o CPF. Se não informar o CPF não vai gerar o cupom. Agora tem muitas pessoas ah, mas eu vou informar meu CPF, eu não sei. Não tem perigo, tá? Nossos computadores são muito bem protegidos. Não tem perigo de invasão, de hacker. esses dados ficam armazenados na nuvem e não tem acesso por terceiros. Então não se... Não fique preocupado em informar o seu CPF na hora da sua compra porque era exclusivamente pra você ter a chance de ganhar a moto, tá? Qual que é o valor, Joaquim? Hoje a pessoa que vai fazer sua compra, que pretende comprar, pretende concorrer, qual que é o valor que precisa pra... 50 reais você já tem um cupom. 100 reais, dois e assim por diante. Então quanto mais você comprar, mais chances você tem pra ganhar. E qualquer compra que você fizer, independente dos produtos que você está levando, você já concorre, você já estará concorrendo a essas motos zero quilômetro Honda Biz. Já pensou, hein, Beto Silva, ganhar uma moto dessa, né? Ainda mais o preço que a gasolina tá. Você tem cupom lá? Também tem, né? Tomara. Já pensou se eu fosse sortudo? Olha que maravilha, né? Mas, Joaquim, qual a avaliação que você faz aí dessa promoção, da campanha desse ano, 53 anos da Rede Nova Estrela? Nós iniciamos no ano passado, em agosto. Todo ano nós lançamos a campanha. É longa, mas nós fizemos em duas etapas o sorteio no meio e depois no final agora essas quatro Honda Biz. A Rede Supermega tem essa tradição de muitos e muitos, mais de 25 anos, de presentear e retribuir aos nossos clientes, à população de Transagúas, com esses prêmios, né? Nós sorteamos motos, bicicletas, televisores, casa, né? Desde 1992, 93, sorteamos um chevette zero quilômetro e assim por diante. Não paramos mais com esses sorteios porque vimos que a população de Transagúas gostou. E nessa parceria com nossos fornecedores, né? Eles que nos ajudam a adquirir esses produtos de sorteio e a clientela sai beneficiada porque além dele economizar, levar produto de qualidade, ele concorre a esses prêmios. Esses prêmios, eles encerram a campanha agora, mas outras campanhas virão, né? Então, a gente vai estar sempre fazendo novas campanhas principalmente porque o consumidor e o fornecedor, eles são nossos parceiros para o desenvolvimento dessas campanhas. Como começou o ano de 2022 para a Rede Nova Estrela, Joaquim? Nós estamos bastante confiantes, né? Como sempre, né? Eu sou muito otimista em todo sentido. Quando iniciou essa pandemia, eu sempre achei que ia passar logo, infelizmente demorou e não passou, né? Então, continuamos tomando todos os cuidados dentro das lojas, né? Nossos funcionários, nossos equipamentos estão sendo higienizados e esse aí é o novo normal, né? Então, acho que o mundo mudou definitivamente depois dessa pandemia e eu acho que todos passarão, mesmo quando não tiver mais essa pandemia, passarão a ter mais cuidado. E essas cepas nada mais é do que o que a gente ouve dizer para os cientistas que são variantes do vírus, mas cada vez mais fracos, né? Então, a gente está rezando para acabar logo essa nova cepa aí, essa nova, essa variante que chegou agora e nós não temos, pelo menos em 3 agosto, não temos ouvido falar de óbitos, né? Então, os cuidados, como eu disse, vai ser eterno, né? Exato, não dá para a gente, a gente tem falado que os casos estão aumentando, ainda bem que óbitos não, mas não dá para se falar também em fechamento, em lockdown, tudo, tanto que os prefeitos estão descartando essa possibilidade porque não dá para afetar a economia novamente como nos anos anteriores, né, Joaquim? Agora é o que você disse, é o novo normal e todos têm que se cuidar, né? Vamos manter a higienização das mãos, manter os cuidados, da limpeza, tá? Isso aí, isso aí, não vai mudar mais, eu acho que daqui para frente sempre vai ser assim. Agora, sobre a rede supermercada, nós estamos sempre preparando e melhorando as nossas lojas. Nós iniciamos 2022 com muito otimismo, né? esperamos que seja um ano melhor, a inflação está aí, os consumidores não devem ir demais às compras porque está tendo aumento da mercadoria, porque quanto mais há consumo, mais há inflação. Então, a gente, é um conselho que eu dou para os consumidores, não se exagere, não compre para estocar, porque esse estoque gera inflação também. Então, é um conselho que eu dou para a população entre as ruas que não precisa correr as compras por conta da inflação. Vamos substituir os produtos que subiu, você agora disse, né? Que o mamão subiu. Não come mamão! Ninguém vai morrer se não come mamão. segundo o IBGE ontem foi o rei da inflação, né? Nossa, graças a Deus, se fosse a vida inteira o mamão o rei da inflação, o chuchu, o pessoal, o giló subiu 200%, nossa, que maravilha! Pois é. O ruim quando é a carne, o arroz, o óleo. O arroz, feijão. Ninguém vive, né? É o arroz com feijão e a mistura do brasileiro. Mas o mamão passa, né? O mamão passa. Verdade. Então, ele substitui os produtos que estão em alta com os produtos, né? Soja, se não tiver só o feijão, vamos comer soja também. Eu não gosto não, mas eu gosto do meu arroz com feijão e ovo frito. Tá certo, Joaquim. A gente quer agradecer pela tua presença. Mais uma vez, reforçar para você que comprou na rede de supermercados Nova Estrela. Hoje tem os quatro sorteios. Vamos repetir o horário, Joaquim, para que as pessoas possam participar aí, para quem tem cupom. É, em Andradina, às 18 horas, né? E às 18 horas também em Transagôs, aqui na loja da rodoviária. Aí, em seguida, terminando a loja da rodoviária, vamos para Clodoaldo Garcia e encerrar na loja 3, em frente ao Exército, né? Logo em seguida, encerrando a nossa campanha e entregando as quatro, as oito, as quatro já foram entregues, mais quatro motos Honda Bis, zero quilômetro, encerrando assim a campanha 53 anos da rede supermercados Nova Estrela. e aguarde novas promoções, com certeza, coisa boa e notícia boa virão por aí. Obrigada, Joaquim. Muito obrigado, Ana, abraço a todos. Feliz ano novo para toda a população em Transagôs, ouvinte, e principalmente aos nossos clientes que estão lá atentos, doidos para ganhar essa moto para economizar gasolina, tá ok? Eu sou uma delas, viu, Joaquim? Obrigado. Já pensou? Tá aí. A gente conversou hoje com o empresário Joaquim Barbosa, o diretor-presidente da rede de supermercados Nova Estrela, falando dos quatro sorteios dessas motos que acontecem hoje, viu, gente? Agora são sete e quarenta e oito, nós vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais informações aqui no RCN Notícias. Apoio, Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, Autoridade de Registro Serasa Experian, Autoposto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini 1160, estoque e materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Se crede, gente que coopera cresce. Nasce o novo Centro de Oftomologia na cidade de Três Lagoas, médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftomologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora, 101 anos de cuidado com a vida. Última chance para reformar e construir sua casa. Fecha ano Todimo. Super ofertas com condições especiais em todas as nossas lojas. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão. Porcelanato em cefra 74 por 74 extra, para 54,90. Torneira Deca Lavatório 619,90. Caixa d'água forte leve 500 litros, 239,90. Cooktop Fisher 5 queimadores 799,90. Fecha ano Todimo. Todimo, construindo o ano todo ao seu lado. Chega de sofrer passando roupa. Chegou em Três Lagoas a Passadeiras.com. Além de passar sua roupa, a Passadeiras.com tem soluções para seu dia a dia. Lavagens especiais, costura e pequenos reparos e soluções em sapataria. Conheça nossos pacotes pelo WhatsApp. 67992648343 Ou acesse www.passadeiras.com.net.br Rua Taurino Ramires Coque, 1310. Passadeiras.com. Passadoria Delivery. O Grupo Made, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela Made Minas. Na Made Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamade oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo Made. Fone 3524-1422. Pessoal, hoje eu vou falar das vantagens incríveis que a parceria do Cicrédito com a Associação Comercial está trazendo para Três Lagoas. Melhor, hoje eu vou mostrar como os benefícios estão mudando a vida das pessoas. O Sr. Rodolfo conseguiu 30% de desconto na máquina de cartão. Agora ele consegue atender mais clientes. Essa oportunidade já ajuda bastante o Sr. Rodolfo, mas não é tudo. Também tem a antecipação dos valores das vendas, que ajuda ele a se programar. Ser associado do Cicrédito e da Associação Comercial de Três Lagoas compensa muito. Além do desconto e taxas reduzidas, você ainda pode pagar aos fornecedores com custos de transferências bancárias mais acessíveis. Muito bom, né? Procure a agência em Três Lagoas, vem conhecer nossas condições e vem Cicrédito. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Agora são 7 horas e 52 minutos, 7h52. Olha só, gente, nós recebemos aqui vários recadinhos, as pessoas comentando, né, sobre o início do ano letivo, no próximo ano. O recadinho que a gente recebeu aqui da Juliana, ela diz, Bom dia, Ana, me chamo Juliana. Se eu pudesse decidir, meus filhos não voltariam para a escola. Mas, igual foi no ano passado, no país não tivemos, os pais não tiveram direito, né, de decidir sobre essa questão do risco. É enorme. Não é bom pegarmos para vir. Obrigada, viu, Juliana, pela tua participação. Outro recadinho que eu recebi aqui também, através do WhatsApp da Cultura e da TVC, deixa eu ver aqui, quem mandou para a gente, só não colocou o nome, ela diz, olha, Tatiane, sou favorável, é só se cuidar. Em casa, os filhos, né, as crianças não aprendem igual na escola. Obrigada, viu, Tatiane, pela tua participação. Outro recadinho que eu recebi aqui também, é da Alessandra. A Alessandra diz, bom dia, vou esperar mais para ver como vai estar a pandemia até a volta às aulas. Apesar de estarmos todos vacinados, o melhor é evitar, pois a gente não sabe como vai estar no hospital. Obrigada, viu, Alessandra, pela tua participação também. Agora são 7h53. Vamos falando agora sobre o IPTU, gente, porque os carnês para o pagamento do IPTU já estão disponíveis através do site da Prefeitura de Três Lagoas, viu, gente? E a partir de 2020, né, na verdade, a partir do dia 20 de janeiro, agora, de 2022, os boletos começam a ser entregues pelos Correios. A Daye Oliveira, ela preparou uma reportagem para a gente e traz os detalhes agora. Cerca de 68 mil carnês do Imposto Predial e Territorial Urbano, o IPTU, foram impressos neste ano. O número é maior em relação ao ano passado, com a construção de dois novos loteamentos. cerca de 1.500 novos lotes. Quem quiser fazer o pagamento, seja do valor total à vista ou da primeira parcela, já pode imprimir o carnê pela internet. Basta acessar o site www.trêslagoas.ms.gov.br e clicar no menu tributos. Sim, os Correios já vão fazer a distribuição a partir do dia 20 e quem quiser, já pode estar pegando pelo portal da Prefeitura. Trêslagoas.ms.gov.br Vai entrar na parte de tributos, IPTU, e aí vai precisar do CPF ou do CNPJ e o número do BIC, que é o número que vem impresso no carnê de IPTU antigo. Com esses dados, já consegue fazer impressão e o pagamento também do carnê desse ano. O vencimento da primeira parcela ou do pagamento total à vista será no dia 10 de março. Para pagamento à vista, o contribuinte tem 20% de desconto. Se vencer, passado do dia 10 de março para o dia 11, por exemplo, ele já não vai conseguir pagar mais com os 20% de desconto, automaticamente o sistema entende que foi parcelado. E aí ele terá que trocar essa guia da primeira parcela. Ou vindo pessoalmente aqui na Prefeitura, na tributação, na Avenida Rosário Congro 285, ou através do site da Prefeitura. Para este ano, o preço do IPTU aqui em Três Lagoas foi congelado e se mantém o mesmo do ano passado. Se tivesse aumento, sofreria um reajuste maior do que 10%. Só haverá reajuste para aquele contribuinte que ampliou a sua residência no último ano. Não foi aplicada a correção que seria de 10,67, que foi a inflação do ano passado. Não foi aplicado ao IPTU desse ano. Então, continua o mesmo valor. Pode ter alteração se você aumenta a sua casa, construiu um pouco mais, fez a regularização, aí sim vai aumentar o valor. Mas se não teve mudança alguma de construção, não construiu uma casa num terreno baldio, nada, aí continua o mesmo valor do ano passado. Com o congelamento do preço, o diretor do departamento de tributação diz que Três Lagoas vai na contramão da maioria de outras cidades do país. A gente vê cidades aqui por perto mesmo da região que tiveram aumentos bem maiores até que esse da inflação. O índice deles eram outros e eles aumentaram bem mais que a inflação. Ou cidades que até aplicaram e depois recuaram desse aumento. A gente já vinha estudando isso, já vinha olhando isso desde julho do ano passado, que a inflação seria em torno de 10%. E desde então, com a equipe da fiscalização, da Secretaria de Finanças, juntamente com o pessoal do gabinete e do prefeito, já estava se estudando essa maneira de não aplicar esse índice para esse ano. Em 2021, a arrecadação do município com o pagamento do IPTU foi de R$ 30,527,000, uma arrecadação 5,9% maior em comparação ao ano de 2020. 7 horas e 57 minutos agora, 7h57. Falando agora sobre trânsito, gente, o Conselho Nacional de Trânsito restabeleceu um prazo de 120 dias, desculpa, gente, na verdade, restabeleceu um prazo de 12 meses para tirar e renovar a CNH. Então, o Conselho Nacional de Trânsito restabeleceu um prazo de 12 meses para tirar e renovar a CNH. O Israel Espíndolas chega com detalhes agora. No início de janeiro, o Conselho Nacional de Trânsito determinou que o processo para tirar a CNH deve ser concluído em até 12 meses. para quem já estava com o processo ativo até 31 de dezembro de 2021, tem até a mesma data em 2022 para concluir o procedimento. A decisão alterou a regra vigente. Os prazos foram suspensos em razão da pandemia da Covid-19, como explica a diretora de habilitação do Detran de Mato Grosso do Sul. Foram retomados no final do ano passado os prazos dos processos de primeira habilitação. Por conta da pandemia, os prazos estavam interrompidos. Então, o processo de habilitação que tem a regulamentação de durar 12 meses a partir da sua abertura estava com esse prazo interrompido. E agora, os processos abertos a partir de 2022 retomam esse prazo de 12 meses para a conclusão a partir da abertura da solicitação. Os processos que estavam ativos no final do ano passado, ou seja, quem estava fazendo do seu processo de habilitação e esse processo estava ativo em 31 de dezembro de 2021, tem 12 meses para concluir esse processo de habilitação. Então, essa é a regra para esses processos de quem está fazendo aí a sua primeira habilitação. Com relação às renovações, os prazos estavam interrompidos também para os CNHs que venceram até 2021. Então, quem teve o CNH vencendo em 2021 tem até o mesmo mês de vencimento para fazer a renovação em 2022. Para os CNHs que vencem em 2022, não tem mais prorrogação. Então, venceu em 2022, tem que ser renovado em até 30 dias após o vencimento da CNH para não sofrer nenhum tipo de autuação caso seja abordado em alguma fiscalização. O que mudou foi apenas o prazo porque as regras continuam as mesmas, ou seja, o candidato deve procurar o DETRAN de sua cidade, fazer os exames de aptidão física e também psicológica, além das aulas teóricas e práticas. A habilitação é obtida de acordo com cinco categorias divididas a partir do perfil do veículo, da quantidade de rodas e da capacidade de transporte de cada automóvel, segundo o Código de Trânsito Brasileiro. Categoria A, veículos motorizados de duas ou três rodas. Categoria B, veículos motorizados não abrangidos pela categoria A, com o peso não excedendo a três toneladas e meia e com até oito lugares fora do motorista. Categoria C, veículo usado em transporte de carga com peso maior do que três toneladas e meia. Categoria D, veículo utilizado no transporte de passageiro com lotação maior do que oito lugares excluído do motorista. E categoria E, combinação de veículos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e com outras unidades com reboque, semi-reboque, trailer ou com pelo menos seis toneladas e com lotação maior do que oito lugares. oito horas e um minuto agora, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quarta-feira. Muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia, para você que participou e interagiu, a gente volta amanhã a partir das seis e trinta em mais uma edição do RCN Notícias. Uma ótima quarta-feira para você. Apoio Hospital Auxiliadora 102 anos de cuidado com a vida Passadeiras.com Especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia RBM Tecnologia em Certificação Digital Autoridade de Registro Serasa Experian Autoposto Sem Limites Avenida Olinto Mancini 1160 1060